Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Agradeço se acaso tivesse alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de satélite Eu Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Agradeço se acaso tivesse alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de satélite Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu De satélite Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu